Vocês agora vão ver o que é que a LV tem para oferecer para vocês. Vamos entrando aqui na LV Eletromóvel, localizada aqui na avenida ACM. Podem ver geladeiras, fogões, vários tipos de fogões, som, eletrodomésticos, televisores, maquina de lavar, tantinho também, mais fogões. Vamos entrando na loja, para você ver o que a LV tem para oferecer a você. Relógios, celulares, agora vamos para a área de móveis. Se você quer tomar água geladinha em casa tem bebedouro também. Ventiladores, panelas, armários para cozinha, mesas, produtos para crianças também, andador, berço, grupo estofado, se você tem o seu bebê, carrinho para bebê, cadeira também para criança, para você colocar no seu carro, para evitar a multa. e aí 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 agora você vai ver a linha aqui de tanquinho e também de maquinas de lavar. Você que gosta de cuidar dos seus cabelos, tem prancha também, prancha para cabelo, secadores, é. Então, como vocês podem ver, na LV você encontra o produto que procura. LV Eletromóveis e além de ter um atendimento nota 10. Venha para a LV e comprove os preços baixos.